Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias top. Deixe seu like e seu comentário e se inscreva no canal para receber mais notícias. Paulinha Abelha terá substituta na calcinha preta? Vocalista do grupo abre o jogo. Entenda a decisão. A banda Calcinha Preta não irá substituir Paulinha Abelha. A cantora morreu no dia 23 de fevereiro em Aracaju, depois de 13 dias internada com problemas decorrentes do quadro de insuficiência renal. A informação foi compartilhada pelo vocalista Bel Oliver. A banda seguirá com Daniel Dial, Silvânia Aquino e Bel Oliver, diz o post no Instagram. Morte de Paulinha Abelha. Paulinha Abelha foi internada em Aracaju em 11 de fevereiro, após sentir dores logo depois de uma turnê com a banda Calcinha Preta em São Paulo. Seu quadro se agravou rapidamente. No dia 14, a cantora foi transferida para a UTI. Três dias depois, a artista entrou em coma. No dia 23, as lesões neurológicas da cantora se agravaram e sua morte encefálica foi confirmada. Em entrevista ao fantástico Clevinho Santos, viúvo da artista, revelou que a mulher tomava diuréticos para emagrecer. Alguns medicamentos de emagrecer. Às vezes, ela tomava medicamento e treinava, mas nunca tomou nenhum tipo de anabolizante. Os medicamentos que ela sempre tomou foram esses, mais diuréticos. Quase toda semana ela estava tomando. Quando o Tim achou que ela queria dar uma secada também esse chá de emagrecer, contou. Clevinho ainda disse querer saber o real motivo da morte de Paulinha. Eles, médicos fizeram todos os exames. Eu quero saber o real motivo. O porquê tudo isso aconteceu de uma maneira tão rápida, afirmou. Clevinho Santos entrega planos com Paulinha Abelha. Casados há quatro anos, Clevinho Santos confessou o desejo do casal em ter filhos. Nosso maior sonho era ter um filho juntos, revelou. Muito difícil chegar, ver fotos dela, ver as coisas dela e não ver a presença dela aqui. Eu estou passando por um momento na minha vida que eu nunca imaginei passar, lamentou. Banda Calcinha Preta lamenta a morte de Paulinha Abelha. Os integrantes da banda Calcinha Preta também falaram sobre a perda da cantora. Eu quero pensar que ela está fazendo uma viagem. Paulinha, para a gente vai ser insubstituível, declarou Daniel Dial. Ela era a parte alegre da banda, tinha um público gigantesco, maior influencer de Sergipe. Ela tinha legião de fãs. Vai ser difícil para a gente subir no palco e não ter Abelhinha ali. A gente pede que os fãs nos ajudem e nos deem força, completou Bel Oliver. 4 de março de 2022.